Nós estamos muito preocupados com o que acontecerá logo após os festejos juninos São João e São Pedro, porque além de haver aglomerações tradicionais nos festejos, nas fazendas, nos sítios, nas casas, nós estamos com uma proporção maior de uma variante mais agressiva que é a chamada variante P1. Nós também temos uma situação de ocupação elevada das UTIs em todo o estado, superior a 83%, e nós não temos a mesma capacidade de absorver a onda que vai acontecer após o São João como aconteceu em 2020, com aumentos de 500% a 800% no número de casos em algumas cidades do interior. Portanto, nós estamos fazendo um apelo à consciência das pessoas, ao bom senso, para que evitem participar de festas clandestinas, particularmente de forróis em ambientes confinados, como salas, como casas, como varandas. Se houver de fazer algum tipo de festejo, que faça dentro da sua bolha familiar, com as suas pessoas mais próximas, com as quais você já convive habitualmente, e que faça isso ao ar livre. É muito importante entender que o convívio ao ar livre reduz drasticamente a chance de contagiar-se com a COVID-19. Evite ficar em ambientes confinados, com pessoas que não pertencem à sua família, principalmente nesse período que começa na próxima semana. A Secretaria Estadual de Saúde vai estar se preparando para poder absorver essa onda que vai acontecer, mas nós esperamos que ela seja a menor possível.